Instituições de justiça pedem indenização de R$ 3,5 bilhões pelos danos causados às mulheres vítimas no caso Rio Doce, em Minas Gerais. Márcio Fontenelle. Em Belo Horizonte, as instituições de justiça que atuam no caso Samarco, entre elas o Ministério Público Federal, entraram com ação contra as empresas responsabilizadas pela queda da barragem de Fundão, em novembro de 2015, em Minas Gerais, pelos danos causados às mulheres afetadas pelo desastre. Um dos pedidos é o pagamento de indenização mínima de R$ 135 mil para cada mulher por violação sistemática aos direitos humanos e R$ 36 mil pelos danos morais. Além disso, foi requerido o pagamento de R$ 3,6 bilhões por danos morais coletivos.